...desse município que estão com o anulativo perdido. Quanto só, Maestro? É. Boa noite, meus colegas. Nesse momento, aqui na frente da casa do nosso gestor, o gestor que a sociedade de Imperatriz elegeu, que os alunos acreditaram na educação de qualidade, que os pais se dispuseram a ir até as urnas e depositar o seu voto de confiança. Mas é esse mesmo gestor que há 114 dias desconhece uma sociedade que o elegeu. É por isso que a palavra de Deus, nesta noite, ela vem nos dizer, lá em Filipense 13, ela diz o seguinte, tudo é posso naquele que me fortalece. E nesta noite, meus colegas, quem nos fortalece nessa caminhada de luta é Jesus, aquele que não olha para trás, aquele que está para justificar a luta do seu povo sofrido, oprimido e sofrerou. É por isso que é no nome de Jesus, nesta noite, é pedido a sua misericórdia, é pedido a...